Eu queria falar sobre o vlog da Andrea Luz, né? Vi vários vídeos dela falando que gostaria, que não sabia, que não tinha certeza se queria continuar, queria relaxar, e que hoje, tipo, ela parou assim com essa ideia, né? Que o cabelo dela não tá bom, ela aprendeu a cuidar do cabelo dela, e que ela já sabe o que o cabelo gosta, que ela aprende cada dia mais com o cabelo dela. É tão legal isso, sabe? A pessoa tá numa fase ruim, né? Que é a transição, e depois você mudar a opinião. E é muito legal isso, eu fiquei muito feliz por ela, fiquei muito feliz mesmo. Andrea, que você tá com outra cabeça, eu acho que quando a gente vê o vídeo de alguém desabafando, falando, ai não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu vou passar química, eu vou dar uma relaxada, não sei o que, não sei o que lá. Quando a gente vê que a pessoa tá assim meio desanimada, não só porque vai passar química, sei lá, sei lá, que é desanimando, a gente tem vontade de, sei lá, de tirar isso da pessoa, né? Então, quando eu vi esses vídeos, eu pensava muito assim, eu falava assim, ai, nossa, coitada, ela deve tá passando por uma, né? E a gente, e eu e muitas meninas, tenho certeza que viram e sentiram, é, ficaram tristes, que você tava meio ruim, mas eu, aí eu vi o comentário da Amanda também, lá no seu vídeo, falando, ai, eu tô feliz que você, você não se acha mais, não acha mais o cabelo, o seu cabelo black feio. E é o que eu digo pras meninas que estão em transição, transição, a transição é uma fase muito difícil mesmo, a gente tem vontade de cortar tudo, tem vontade de não cortar nada, tem vontade de passar química, tem vontade de deixar com chapinha até o cabelo crescer, tem vontade de colocar aplique, tem vontade de fazer canicalon, tem vontade de deixar trançado, fazer tranças. Então, tudo isso é um jeito que a gente tem que arrumar pra deixar o nosso cabelo enquanto ele tá em fase de crescimento, enquanto a gente precisa hidratar ele, enquanto isso daí é a paciência que a gente tem que ter, né, essa fase e tudo, é assim mesmo, a gente não sabe o que que vai fazer, não sabe como vai deixar o cabelo, todo mundo já passou por isso, que é ter muita paciência mesmo, né, procurar forças de outras pessoas, mas de dentro de você mesmo, que é isso que você quer, e não tem outro jeito, você tem que arrumar um jeito que fica melhor o seu cabelo, às vezes o meu cabelo, o meu cabelo eu preferi deixar ele sempre amarrado, com o coque atrás, deu certo pra mim, foi o jeito que eu consegui, e quando eu via que ele já tava ficando bom pra deixar solto, eu fui deixando, sem vergonha, e fé que você tá linda, entendeu, sem medo de ir na escola com o cabelo diferente, de você ir trabalhar com o cabelo diferente, não pode ter vergonha, porque você é diferente, você vai chamar atenção, né, você vai ter essas opiniões sobre o seu cabelo, positivas e negativas, ser feliz com o seu cabelo natural, com o seu cabelo enrolado, com o seu cabelo crespo, black power, antes eu só queria falar do meu cabelo, que eu fiz esse penteado no meu último vídeo de penteados, e todo mundo amou, e eu recebi muitos elogios legais, então queria agradecer, queria falar que todos os penteados que eu faço, assim que eu faço, que eu mostro pra vocês como eu faço, eu uso no meu dia a dia, como esse que eu saí e eu cheguei, e eu usei ele desse jeito, na verdade ele tava solto, eu tinha estilizado ele com trança, depois eu soltei e saí com ele solto, ele não tava bom, ele não tava bom, não sei, sabe quando, não sei, eu não tava com vontade de deixar ele solto, ele tava bonito tudo, mas eu não tava, sei lá, hoje eu não tava muito assim, afim de andar com ele solto. Assim, no meio do passeio assim, falei, Anderson, quero amarrar meu cabelo, Anderson é meu marido, aí eu peguei e falei, tá, e eu não trouxe nada pra amarrar o cabelo, nada, nada, pra ajeitar o cabelo, tá? Tipo, às vezes a gente não tá muito feliz com o cabelo, aí você vai e você tem que comprar alguma coisa pra salvar seu cabelo, que você quer, aí tá, sei lá, tá passando calor, você quer amarrar o cabelo, sei lá. E eu fui numa lojinha e comprei lacinhos, esse negócio aqui, acho que é piranha que fala no Brasil, e essas piranhas aqui eu achei na Forever 20, não, na H&M eu achei essas piranhas, e essas foram baratinhas, de pouquinho, então, eu pensei que isso ia dar pra prender, comprei essa prisilha aqui, linda, que é aquelas que antigamente tinha, e essas assim, olha, deixa eu dar pra vocês verem, essas prisilhas que fecham assim, ó, essas aqui, e ela, esse rosinha assim, aí eu comprei essa prisilha, comprei esse óculos aqui, que eu acho que vocês devem ter gostado, né, que eu amei. E falei, vou no banheiro ver o que que eu vou fazer com esse cabelo, aí meu cabelo tava assim. Tipo, um negócio assim, mais ou menos. Aqui no meio. Aí eu falei, ai, não quero meu cabelo assim, tá, fui no banheiro, peguei e fiz tipo um tupete assim, e comecei, lembrei daquele penteado que eu tinha feito pra vocês, ajeitei aqui em cima, deixei aqui. Aí, mas antes eu tentei colocar prisilha, eu queria ele amarrado, não queria ele tipo amarradinho em cima, nada, 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 assim, queria ele amarrado. Aí, eu fui, fiz tipo isso aqui, não sei se ficou doido. Aí, esse lado aqui, como eu tinha feito aqui umas coisas, aí o que que eu fiz? Aí eu peguei esses cachinhos aqui, e fui levantando um tupete aqui, e fui levantando um tupete. Aqui. Um tupete, e foi isso que eu deixei o cabelo desse jeito. Aí eu peguei essa prisilha aqui, e coloquei ela aqui. Coloca ela aqui. Bom, gente, a prisilha é opcional, mas eu só queria mostrar pra vocês o jeito que eu dei no meu cabelo andando na rua, e não tava sentindo bem o cabelo do jeito que tava, assim, solto. Aí eu quis ajeitar, e ajeitei, assim, fui embora, assim, linda, e adorei. Espero que vocês também consigam dar um jeito, aí, no cabelo de vocês, quando vocês não estiverem muito felizes do jeito que ele estiver, assim, e você quiser ter uma ideia, assim, super rápida, esse penteado me salvou hoje. Então é isso, gente. Um beijão pra todo mundo. Um beijo pras meninas. Força no Black Power. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.